Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos pra mais uma vergonha neste canal! Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como que eu edito minhas fotos que com certeza é o que vocês mais me perguntam lá no Instagram aproveitar que eu estou falando de Instagram, me segue lá que é Iguia Bmedeis, vou deixar aqui embaixo e é isso gente, se você não for inscrito, se inscreva que vai me ajudar muito então bora pro vídeo! o aplicativo que eu uso pra editar minhas fotos é o Lightroom eu vou deixar a fotinha dele aqui e eu vou deixar algumas fotos editadas já pra vocês verem como que fica essas são algumas fotos e é isso gente, eu vou ensinar vocês tudo passo a passo eu vou gravar a tela agora porque eu só tenho esse telefone e não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo então eu vou gravar a tela, mas eu vou ensinar pra vocês passo a passo então pega um lápis e uma folha de papel pra vocês anotarem as configurações pra dar tudo certinho vamos começar, eu vou abrir aqui o Lightroom aí você abre aí o de vocês escolhe a foto, eu escolhi essa daqui pra gente estar junto com vocês aí eu olho embaixo em luz e vou aumentar o contraste vou colocar mais 19 desse jeito agora eu vou em realces e vou colocar menos 100 e agora eu vou em sombras e colocar mais 100 no branco eu vou colocar menos 64 aí você coloca aí certinho pra ficar igual e no preto eu vou colocar mais 45 pronto, agora você vai em cor e aí em vibração você vai aumentar e vai colocar 28 e de saturação você vai colocar menos 16 desse jeito agora você vai em cima na mistura e vai no vermelho no vermelho você vai colocar matiz 9 vai colocar a saturação mais 60 e vai colocar a luminância menos 18 e agora você vai pro laranja e vai colocar a matiz menos 3 a saturação mais 28 e a luminância mais 28 também agora você vai pro amarelo no amarelo a gente vai colocar a matiz menos 62 a saturação menos 49 e a luminância mais 35 e é isso gente assim que é a minha edição esse é o antes e depois eu espero que vocês tenham gostado pra você salvar essa edição não precisar ficar fazendo todas as vezes você vai ali em cima nas três bolinhas e vai em criar pré-definição aí você dá um nome pra sua edição geralmente o meu é edição mesmo aí eu vou tirar tudo aqui pra vocês verem olha que diferença gente fala sério agora você vai em pré-definição e vai tá salvo aí a que você criou aí você só colocar ela em todas as fotos que você quiser e ele já edita automaticamente agora eu vou sair aqui e editar outra foto com vocês vou agitar essa foto aqui aí como já tá salvo você vai vir aqui em pré-definição como a gente fez e colocar a que você escolheu que é o nome que você escolheu e automaticamente já edita e é muito mais prático mas se você quiser mudar você vai em mistura vai em cor por exemplo o verde eu vou deixar mais vivo aí você vai em saturação o amarelo também eu gosto de deixar mais saturado a matiz mais no verde e aí você vai ajustando você pode deixar do jeito que veio ou você pode ajustar também e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado fica desse jeito e pra salvar você vai ali em cima e vai em exportar para rolo de câmera e é muito muito prático porque já fica salvo então eu amei espero que vocês gostem não deixe de deixar seu like por favor vai me ajudar muito e é isso esse foi o vídeo gente espero muito que vocês tenham gostado espero muito que vocês tenham aprendido quem usar me marca que eu vou repostar tudo lá no meu stories e é isso gente muito obrigada por você assistir até aqui e até a próxima tchau tchau